E é isso aí, não ficar aí dormindo, encostadão, deixando de ganhar dinheiro e perdendo dinheiro, né? Tudo isso que tá aí na sua casa já tá desatualizado, eu tenho certeza. Deve ter até coisa com defeito, então faz o seguinte, traz aqui pra Nacional TV, né? Além de estar desatualizado, vale muito mais do que você pensa. Faz um teste ligando pra saber. É verdade. Então, olha, vou te mostrar algumas com alguns preços da Nacional TV, eu tenho certeza que ainda hoje você vai vir pra cá. Essa é uma Mitsubishi... 20,98, garantia até a Copa de 98, controle remoto total, funções na tela, o HF, VHF e TV a cabo, tá saindo na troca, 500 reais. Na venda, 530, que você pode fazer em uma e mais três vezes sem juros. Deixa eu lembrar, tudo na Nacional TV em quatro vezes sem juros, tanto o novo como usado. E somente o televisor usado durante uma semana em promoção de cinco vezes sem juros. Só no TV usado, cinco vezes sem juros. Pra recupero nenhum, vou ter defeito, não é? Olha só, esse é um vídeo... Esse é um lançamento, é Quirei, que ele tá trazendo pro Brasil, é Sanyo. Controle remoto total, duas cabeças, com garantia de fábrica, tá saindo. Na troca, 369 reais. Na venda, 399 em quatro, também sem juros. Com o primeiro cheque, sempre pra daqui a 15 dias. Tá vendo quanta coisa boa que podia estar na tua casa e ainda tá aqui na loja? Mas ainda dá tempo. Toda linha de brinquedos, videogames de última geração, você encontra na Nacional TV, inclusive pro Dia das Crianças agora. Esse aqui é um televisor Mitsubishi, 14 polegadas, controle remoto, é o modelo 1498, também é lançamento da Mitsubishi. O HF, VHF, TV a cabo, 110 canais. Na troca, 400 reais. Na venda, 420, uma e mais três de 105 que você pode comprar de casa, fazer avaliação pro telefone em casa, financiamento em casa, tudo no telefone. E aqui toda a parte de videogames, de última geração, onde você pode comprar o nosso novo, comprar o nosso usado ou dar o seu usado como parte de pagamento. Olha, só tem bom negócio pra fazer aqui, então faz o seguinte, 915-7888, o telefone, está aberto hoje, amanhã, domingo, aliás, tem três lojas abertas domingo a domingo, aqui na Silva Bueno, no Ipiranga, Centenote e Jorginho Sul, tá? 915-7888, o telefone que tá esperando você discar, pra você ser bem atendido e fazer excelentes negócios.